Pessoal, vocês sabiam que Goiás é referência em policiamento de localização e apreensão de drogas com a ajuda de cães policiais? É, é. Muitas dessas operações, inclusive, você acompanhou aqui no Cidade Alerta. Ó, são 16 animais atuando em buscas, salvamentos e também operações policiais com prisões. Reportagem. Alguns segundos de busca dentro da cabine de um caminhão e o resultado. Aí, garota! Parabéns! A droga foi encontrada pela cadela Nina, do BP Cães, o batalhão especializado da Polícia Militar, no uso de cães em operações contra o tráfico de drogas e também na captura de criminosos. Nove quilos de cocaína estavam escondidos no veículo que trafegava na GO-060. O caminhoneiro levou os policiais até um laboratório, onde era feito o refino da droga e onde mais entorpecentes foram apreendidos. Nessa outra operação, na BR-153, o Todd, que aparece atento na imagem, encontrou 35 tabletes de maconha, porções de cocaína, crack e comprimidos de êxtase, que estavam escondidos em duas mochilas em um ônibus interestadual. Uma operação em conjunto, que foi feita na BR-153, uma ideia da Polícia Militar de poder fazer abordagens em veículos que passam por essas rodovias. Aí, nessa ocasião, foi abordado um ônibus que vinha de São Paulo, com destino a Piauí, e aí foi utilizado o cão Todd, de detecção. Ele, fazendo a varredura no ônibus ali, encontrou duas mochilas, marcou essas duas mochilas, aí foi retirado para poder verificar, e encontrou ali 30 quilos, aproximadamente 30 quilos de maconha, mais algumas porções de cocaína e êxtase. Tenente Fernando é o condutor do Todd, um dos 16 animais que hoje estão no BP Cães. O labrador de três anos foi treinado desde os primeiros meses de vida, e obedece atento aos comandos até dessa simples repórter que Todd acabou de conhecer. Hoje, quatro filhotes estão em treinamento no batalhão, como sírios, de dois meses. Começa com os cães desde filhote, e a gente vai fazendo desde a socialização até o cão em formação, que já é utilizado para o emprego em ocorrências, tanto de detecção de entorpecentes, arma, munições, como de busca e captura, que seria quando o indivíduo se omizia em algum mata, mata fechada, e a gente utiliza o cão para poder encontrar esse indivíduo na mata. Para se ter uma ideia do trabalho atuante do BP Cães, em menos de uma semana, durante duas operações, foram apreendidos mais de 50 quilos de droga, um prejuízo para o crime organizado, segundo a polícia militar, de cerca de um milhão e meio de reais. A utilização do cão é mais precisa, é mais rápida. O que um policial vai gastar ali em torno de uma hora, duas horas, às vezes, para fazer um atendimento, para fazer uma operação, uma fiscalização, o cão vai gastar de 10, 15 minutos no máximo. Apesar de ser um trabalho sério e pesado, é um pouco mais leve. Exatamente. Lidar com o cão é muito bom, né? A gente tem ali aquela docialidade, é um animal, a gente pode brincar, pode ter os momentos de brincadeira fora do trabalho também, mas é uma ferramenta muito boa para o serviço policial hoje. Boa. Boa, cara. Boa. Boa.